Metformina é o medicamento mais utilizado no mundo para diabetes. Em todos os continentes, a medicação número 1 é a metformina. Mas por que isso acontece? Nesse vídeo, eu vou te falar benefícios, riscos, funções, tudo sobre a metformina. Eu dividi em 12 tópicos para ficar mais fácil de você entender o vídeo. E o tópico número 1 é por que a metformina é a primeira escolha se cada paciente é diferente. Muitas pessoas perguntaram isso, porque é uma das coisas que eu falo aqui no canal. Cada um tem um tratamento individualizado. Algumas situações vão funcionar mais para um paciente, mais para o outro. Mas a metformina, geralmente, é a medicação escolhida. Então, por que isso acontece? Nós temos trabalhos estatísticos que mostram a chance de um medicamento dar certo. E, geralmente, essa chance é maior com a metformina. Com estudos de comparação, nós sabemos isso. Então, por exemplo, metformina com a glibenclamida. Nós sabemos que, via de regra, a metformina tem uma chance maior e também uma segurança maior do que a glibenclamida. Mas isso é reavaliado com o tratamento. Então, não significa que todo mundo vai ter que tomar a metformina, mas pelos protocolos é a primeira escolha por causa da chance estatística e também da segurança. Então, esse é o fato número 1. Mas cada um é único. Cada um vai ter uma forma que vai funcionar. O fato número 2 sobre a metformina, também é um preconceito muito grande que eu escuto, isso diariamente. Também leio aqui nos comentários que vocês falam como medicação tão barata e tão antiga. Algumas pessoas até falam assim, ó, a medicação tão velha vai ser tão boa. Como a metformina vai ser melhor do que um medicamento que é mil vezes, isso mesmo, mil vezes mais caro do que a metformina e com o medicamento que é muito mais moderno. Vamos comentar sobre esses dois pontos aqui nesse tópico número 2. Primeiro, sobre o preço. A metformina já aconteceu um processo que se chama quebra de patente. O que é isso? O laboratório que produziu a metformina, que realizou as pesquisas, ele já não tem a patente para ser o único laboratório a produzir esse remédio. e isso faz que o preço caia, porque outros laboratórios também têm acesso à fórmula, o que não acontece com alguns medicamentos que são muito mais caros, que só um laboratório tem autorização para produzir. Então é por isso que o preço da metformina é tão baixo. Isso é um fator positivo. Você não tem que ficar desconfiado. Ah, como é que eu vou tomar um medicamento que é muito barato? Então não tem esse pensamento que não é o lado correto de pensar. Você tem que ficar feliz. Olha só a coisa boa. Um medicamento tão bom por um preço tão baixo. Sobre a questão do tempo, também é um outro fator positivo. Por quê? Com a metformina é um medicamento mais antigo, nós já sabemos o perfil de segurança dela. Nós já sabemos sobre os efeitos colaterais, os efeitos adversos. quem pode utilizar, quem não pode. Nós já temos essa documentação. Então, o fato de a metformina ser uma substância mais antiga também é um fator positivo. Olha só. Você achava que uma medicação ser antiga e ser barata poderia ser um fator ruim, mas na verdade é um fator muito positivo. Espero que isso tenha clareado a sua mente, digamos assim, sobre a metformina. O número 3 é sobre os efeitos colaterais, os efeitos adversos da metformina. Quais são os efeitos colaterais mais frequentes? Os gastos intestinais. Então, empachamento, náusea, vômito, diarreia. Só que esses efeitos, nós conseguimos minimizá-los se você ingerir a metformina após as refeições. Ah, então é por isso que o médico fala que eu devo tomar a metformina depois do almoço, por exemplo? Sim. É para você ter menos efeitos colaterais gastrointestinais. Uma outra forma de diminuir esses efeitos é utilizando o comprimido com liberação prolongada. desse jeito, esses efeitos são diminuídos e até mesmo nulos. Muitas pessoas falam que não sentem nada. E você? Você utiliza a metformina? Então escreve nos comentários que eu quero saber se você sente alguma coisa ou outros efeitos mais raros. Algumas pessoas relatam também aumento de coceira, alteração nas unhas, mas é uma porção muito pequena. das pessoas. Coloca o que aconteceu com você que eu quero saber. Também escreve de qual parte do mundo que você fala. Quero saber de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber aonde esse vídeo está chegando. O fato número 4 e esse aqui é muito importante e também um fato muito esquecido que a metformina pode interferir na absorção da vitamina B12. metformina é um fator de risco para a deficiência de vitamina B12. É tão importante a vitamina B12 que participa da formação das nossas células, do nosso DNA, fundamental para o sistema nervoso central. Então, preste muita atenção. Se você utiliza a metformina ou conhece alguém que utiliza, você tem que avisar essa pessoa. manda esse vídeo para essa pessoa por causa da vitamina B12 que é muito importante e a deficiência da vitamina B12 também está aumentando uma parcela muito grande da população que tem essa deficiência, tem os sintomas todos e muitos utilizam a metformina. O fato número 5 é sobre o comprimido nas fezes. Muitas pessoas ficam com medo, algumas até param de tomar se não sabem das informações. Se você toma metformina, alguns tipos de comprimidos, cápsulas, eles podem aparecer nas fezes, mas isso não significa que a metformina não está sendo absorvida, pelo contrário, o seu corpo está sim aproveitando a metformina, mas alguns componentes do comprimido ou da cápsula não são digeridos e aparecem nas fezes. Então, se você está vendo o comprimido nas fezes, apesar do desconforto, imagino não tem nenhum problema para a sua saúde e nem para a questão do diabetes ou outra indicação é que você está utilizando a metformina. O número 6 é outro mito sobre a metformina. Muitas pessoas têm dúvidas se a metformina emagrece ou se a metformina engorda. A metformina tem um efeito neutro no peso. No geral, nós analisamos várias pessoas, milhares e milhares as pessoas que utilizam metformina e têm um efeito neutro no peso. Isso significa que você não vai ter uma alteração? Não. Significa que na média não vai alterar, mas algumas pessoas relatam que emagreceram depois de começar a utilizar a metformina, outras pessoas relatam que engordaram, mas no geral tem um efeito neutro. Também escreve no seu caso o que aconteceu. Você emagreceu? Agora, a metformina não deve ser utilizada para controle ou emagrecimento, tá bom? Ela não funciona para esse caso porque a metformina não tem um efeito pronunciado no peso como eu expliquei. Tem um fator individual que nós sabemos, mas não tem utilidade, digamos assim, não vale a pena, não compensa você tomar a metformina somente para a questão do emagrecimento. O fato número 7 é como a metformina funciona. A metformina tem duas funções que eu quero destacar aqui. Primeiro, que ela atua no fígado. A metformina pode reduzir a produção de açúcar de glicose do fígado. Nós chamamos a produção hepática de glicose. Então, ela vai lá no fígado e diminui a quantidade de açúcar que esse fígado está formando, o que é muito interessante. Você sabia disso? Aposto que não. A outra função que é mais falada, é mais conhecida, que a metformina aumenta a sensibilidade à insulina. Um dos principais problemas do diabetes, principalmente do diabetes tipo 2, é a resistência à insulina. O paciente tem insulina, tem o hormônio de insulina, só que esse hormônio não consegue agir, ele não consegue pegar o açúcar do sangue e levar para dentro dos tecidos, para dentro dos músculos. Com a metformina, o paciente consegue aproveitar melhor a insulina que ele já tem. Então, ela atua na resistência à insulina. São esses dois pontos fundamentais da metformina que você deve entender. O número 8 é sobre as contraindicações. Tem alguns pacientes que não podem utilizar metformina e eu vou destacar aqui dois grupos. O primeiro grupo é os pacientes que têm os rins fracos, a insuficiência renal. Principalmente quando esses rins estão com funcionamento menor do que 30%. Nesses casos, a metformina é contraindicada. A segunda situação, também uma contraindicação, é um paciente que está sofrendo com uma inflamação mais grave do fígado. Também nós podemos chamar de insuficiência hepática. Quando as enzimas hepáticas, quando esse fígado está muito inflamado, está sendo machucado, estão muito aumentadas. Quais são essas enzimas? TGO e TGP, nós conseguimos saber se está acontecendo algum processo de inflamação, se esse fígado está sendo machucado. Em muitas situações, o médico pode contraindicar o uso da metformina. Ah, mas eu tenho gordura no fígado e mesmo assim o médico prescreveu metformina, é seguro? Sim. Na maioria dos casos, quem tem gordura no fígado pode sim utilizar a metformina, não tem problema. Estou falando aqui de uma deficiência, de uma alteração mais grave no fígado. Também é uma contraindicação através dos exames, o médico consegue saber se o paciente pode ou não utilizar a metformina. eu vou deixar um adendo aqui também. Se você for fazer algum exame com contraste xodado, como é o caso da tomografia, você tem que avisar antes, porque pode ter interferência e causar uma situação médica grave que é a acidose lática. Então, sempre que você for fazer um exame de imagem, comente, ó, eu utilizo metformina, eu posso utilizar esse contraste? aí o pessoal já vai estar orientado para te falar como proceder, tá bom? Mas pode ter essa interferência e nós queremos evitar isso pelo risco de acidose lática. O número nove também é um mito aqui na internet que a metformina pode criar uma resistência no corpo e com o passar do tempo você vai precisar de uma dose maior de metformina. Isso também não é verdade, a metformina não tem esse efeito, não tem essa tolerância que você vai ter que tomar doses maiores. Isso não acontece. O que acontece é que muitas pessoas só tomam a metformina, não fazem as modificações daí a história natural da doença do diabetes é progredir. Você não reverte os fatores de risco, não faz as modificações do estilo de vida com o passar dos anos a tendência é mesmo a doença ir evoluindo e aí você vai ter que tomar uma dose maior dos medicamentos. É por isso que eu sempre falo aqui as mudanças. Depois eu vou falar mais sobre isso também, mas a metformina não tem esse efeito de resistência. Então se o médico te indicou também, fique tranquilo. Veja que esse vídeo eu estou mais tranquilizando você. Então já merece um curtir. Eu não fiz a meta de likes para esse vídeo. São 12 fatos. Então vamos fazer a meta de 12 mil likes. Me ajuda que dessa maneira o vídeo é distribuído e tem muitas pessoas que precisam dessas informações. É uma maneira de ajudar o canal também. Número 10. Será que a metformina pode baixar demais o açúcar no sangue? Se você está tomando um medicamento que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, será que tem risco de hipoglicemia? Não. A metformina é um medicamento seguro. Ela não causa hipoglicemia porque ela não atua aumentando a produção de insulina como é o caso da glibenclamida, da gliclasida, por exemplo. Essas duas últimas medicações que eu citei aí sim tem um risco de baixar demais. Mas a metformina não. A metformina é um medicamento seguro que vai aumentar a sensibilidade como eu expliquei a insulina mas ela não vai causar a hipoglicemia. Não tem essa ação. Se você utilizar a insulina por exemplo ou outros medicamentos aí sim pelos outros medicamentos pode acontecer hipoglicemia mas em monoterapia é o que é isso? As pessoas que só utilizam a metformina elas não têm uma frequência aumentada da hipoglicemia. O fato número 11 também muito difundindo aqui na internet algumas pessoas até ficam preocupadas sobre as notícias de metformina e câncer. A metformina não causa câncer. De novo fique tranquilo metformina é um ótimo medicamento e pelo contrário tem algumas pesquisas que tentam associar o uso da metformina com a redução de alguns tipos de câncer. Olha só é uma medicação antiga e ainda tem funções e nós não conseguimos entender direito. Veja só um medicamento com várias funções. A metformina então tem essa ação potencial isso não é confirmado não tem evidência científica forte que ela pode atuar no câncer mas tem estudos em andamento. Quando esses estudos saírem eu vou falar aqui no canal mais um motivo para você me seguir para ficar por dentro das atualizações da metformina e do câncer. mas ela não causa câncer tem esse outro lado positivo que eu expliquei. E o número 12 é a metformina e pré-diabetes. Será que a metformina pode ser utilizada ou deve ser utilizada para pré-diabetes? Será que a metformina atua na prevenção do diabetes? Não a metformina não atua na prevenção do diabetes ela deve ser utilizada para tratamento é diferente eu sei que tem alguns vídeos falando que a metformina evita o diabetes o que não é verdade. E agora para pré-diabetes algumas pessoas falam ah eu estou com pré-diabetes e o médico prescreveu ah mas eu estou e o médico não me prescreveu e aí qual é a verdade? Vamos conversar sobre isso. Primeiro você sabe o que é pré-diabetes? Pré-diabetes é quando a glicemia de jejum está entre 100 e 125 a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 e no teste oral de tolerância à glicose que é aquele exame que você coleta um exame de sangue e glicemia toma glicose e depois de 2 horas você faz novamente um exame esse exame após 2 horas entre 140 e 199 é um valor de pré-diabetes para responder essa pergunta eu vou citar um estudo que comparou ele pegou as pessoas com pré-diabetes e viu o que era melhor fazer nessa fase e a resposta foi que os pacientes que tem pré-diabetes que estão nessa faixa eles devem fazer a modificação do estilo de vida dieta exercício físico eu vou falar melhor o que você tem que fazer mas eu quero responder essa questão então dieta exercício físico é superior a metformina em alguns casos que o paciente é refratário essas medidas aí sim o médico pode prescrever a metformina mas não é a primeira escolha no pré-diabetes ah mas quais são essas medidas eu já fiz um vídeo com 12 dicas para quem tem diabetes ou então pré-diabetes com comprovação científica e vou deixar a indicação para você assistir agora aqui se você clicar você vai chegar nesse vídeo com as dicas para melhorar do diabetes e do pré-diabetes além claro de consultar com o médico um abraço até a próxima a próxima Vamos lá.